Tem que falar com você sobre o aumento no número de violência contra a mulher e também a banalização disso. Hoje eu abri o Instagram, estava olhando ali as notícias, enfim, e vi que nos Estados Unidos, no metrô, várias pessoas, mais de 10, como registraram as câmeras internas lá do metrô, ficaram filmando o estupro de uma mulher por mais de 45 minutos. Não utilizaram esse equipamento para chamar a polícia, não utilizaram esse equipamento para qualquer outra coisa, somente para filmar, até que a polícia chegou e prendeu o cara. No Rio Grande do Sul foram mais de 78 assassinatos de mulheres, mais de 78 feminicídios, pelo simples fato dessas mulheres serem mulheres. Aqui no Vale do Paranhano, onde eu resido, que é o município de Trascoroas, Taquara, Igrejinha, Parobé, Rolante e Riozinho, é um vale que, em proporções habitacionais e geopolíticas, a gente compara com uma cidade de grande porte, porque as localidades são bem próximas, umas se atravessam com as outras, dialogam, enfim, elas se compõem dessa forma. Mas o que eu quero dizer para vocês é que em 2021 foram mais de 290 denúncias de mulheres de lesão corporal e foram quase 400 denúncias de ameaça de toda a ordem. Lembrando, gente, que só 10% das mulheres vítimas de violência denunciam. Então, a responsabilidade, é isso que eu queria falar para vocês, né? A responsabilidade de todos nós. A gente precisa construir uma sociedade livre de violência, de machismo e de morte. É por todas nós, mas também é por toda a sociedade. A gente precisa denunciar qualquer tipo de violência e também cobrar das autoridades locais que os nossos direitos sejam cumpridos e efetivados. O município tem que se comprometer com mulheres e com meninas que estão sofrendo hoje em silêncio. Chega, gente, de violência contra mulheres, chega de violência contra meninas. Não dá mais para a gente viver nessa sociedade com medo, tá bem? Até mais!